Você é bem vinda aqui, a casa é sua Olá minhas bênçãos, como é que vocês estão minhas bênçãos? Olha eu aqui novamente na telinha, nunca mais tinha feito um videozinho assim pra vocês Só postando, né, as coisas da igreja E hoje estou aqui, minhas bênçãos, muito alegre, muito feliz, porque estou preparada, né Estou, meu Jesus, irradiante, porque daqui a pouquinho vou chegar lá, né Um momento tão especial, que é um parabéns de meu sobrinho, Luquinha Luquinha, meu sobrinho tá fazendo 5 aninhos hoje E a gente vai lá contemplar o parabéns de Luquinha Estou já chegando aí, Luquinha Pra se alegrar com meu filho Vamos gente, vamos gente se alegrar E vamos lá comer esse bolo Hummm, que delícia Vamos embora comer esse bolo delicioso Hummm, vamos, vamos gente Olha Luquinha Que tia tá levando pra ti Luquinha, ó Vamos embora presentear Luquinha Vamos minha gente, vamos Vamos embora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau